Olá, eu me chamo Catarina, sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Camarô e trago para vocês hoje uma aula de língua portuguesa, onde a gente vai revisar o gênero notícia. Vamos lá? A notícia é um gênero textual que faz parte do nosso dia a dia. É muito importante que todos nós estejamos informados de tudo o que acontece no mundo. Estamos rodeados de notícias sobre coronavírus, isolamento social, prevenções e cuidados com a higiene, etc. Vamos relembrar o gênero notícia. Eu vou sintetizar para vocês cinco topos que são importantíssimos para a gente ter um estudo desse gênero notícia. Vamos lá, primeiro topo. As notícias podem ser impressas em jornais, revistas ou digitais, sites de notícias. O gênero textual é jornalístico. É um texto informativo que tem que ter temas atuais e traz fatos. Não são textos ficcionais. Então, isso quer dizer o quê? Que todo gênero textual de notícia precisa ter uma síntese, que são esses cinco topos que eu citei para vocês. Vamos adiante que eu vou fragmentar esses topos para vocês que a gente vai ter um entendimento melhor. Vamos ver o que é que o gênero notícia possui. Primeiramente, a gente sabe que tem que ter um título. Toda estrutura de uma notícia, de uma narrativa, de um texto, ele tem que possuir um título. Depois do título, a gente precisa, numa notícia, ter um subtítulo, que é um fragmento menor que vai nos dar a direção daquilo que a gente está lendo. E o título é a primeira parte da notícia que vai despertar no leitor a curiosidade sabendo do que a gente quer ler ou do que a gente quer se informar. O terceiro topo é a foto que ajuda a compreender a notícia. A foto nos ajuda a entender sobre o que vai ser dito, sobre o que vai ser falado, porque a foto já desenvolve o tema do título. Depois da foto, a gente vê a legenda, que especificamente fica abaixo da foto, porque a legenda vai dizer exatamente o que eu disse a vocês. Traduzir do que a notícia está falando, do que a notícia quer informar ao leitor. E o lead são informações principais que aparecem no primeiro parágrafo do texto. Geralmente, respondem as perguntas onde, como, quando, o que, com quem e por que. É o que vai dar a direção do que vai ser lido, vai dar as principais informações. Então, o lead, geralmente, ele vem no primeiro parágrafo da manchete. E também o corpo da notícia, que é justamente o restante das informações, a complementação do que vai ser lido. Vamos adiante ler uma notícia, que vocês vão entender muito bem os fragmentos de cada parte desse gênero textual. Vocês estão vendo aí uma imagem. A vacina foi testada em um pequeno grupo de voluntários. Tem de quem foi, tirada essa imagem, né? Foi da foto de Igor. De onde saiu essa imagem? Tem toda a estrutura de onde veio essa imagem. Quando a gente está vendo essa imagem, a gente já sabe do que se trata a notícia. É de esportes? É de entretenimento? Não, né? A gente sabe que se trata de uma notícia de saúde. Vou agora dar o complemento dessa imagem, que agora vai trazer o título, o subtítulo e as fontes de onde vem essa notícia. Vamos lá, vamos ler essa notícia comigo. Sire-se tecnologia, 19 de maio de 2020. Vacina contra o coronavírus tem resultados positivos em fase de teste. Isso não significa, entretanto, que ela está pronta. A vacina já foi testada em um pequeno grupo de voluntários. Se você observar essa notícia, da forma que ela está expressada para vocês, vamos ter um entendimento que tem vários artigos diferentes nesse texto, nessa imagem. Primeiro, tem um título, que ele já se destaca por uma letra diferente, por uma fonte diferente. Depois tem um subtítulo, que é o olho da notícia, que já dá o primeiro fragmento daquilo que a gente vai ler, daquilo que a gente vai entender, da informação que a gente vai absorver. E a imagem que já lê do que se trata a notícia. Ciência e tecnologia, 19 de maio de 2020, está na parte da sessão onde essa notícia vai ser inserida. Ciência e tecnologia, que nos retratam a área de saúde. O título, ou a manchete, ele vem em destaque, que é vacina contra o coronavírus, tem resultados positivos em fase de teste. Você vê que o título, ele se destaca de forma diferente, com letras maiores, geralmente ele vem negritado e ele vem na parte destaque da manchete. O subtítulo, que é o olho da notícia, é um fragmento que dá alusão ao que o título vai dizer. Que se a gente já está falando a favor da vacina, o subtítulo diz o seguinte, isso não significa, entretanto, que ela está afronta. É um fragmento do título, é o subtítulo, ou o olho da notícia. A imagem retrata do que se está falando, é exatamente o que eu disse a vocês, onde a gente está fazendo uma revisão. A imagem, eu não posso falar da área de saúde, trazendo uma imagem de resposta. A gente tem que ter uma imagem que faça a leitura da imagem, que tenha o mesmo conteúdo do título, do subtítulo e dos outros componentes que contêm o gênero notícia. E a legenda, a legenda também é importantíssima, porque de acordo com a foto, a legenda tem que fazer alusão àquilo que ela está propondo pela leitura visual. Na legenda dessa notícia diz o seguinte, a vacina já foi testada em um pequeno grupo de voluntários. O título retrata vacina, área de saúde. A sessão que ela vai ser colocada, também retrata do que se trata, que é a sessão de ciência e tecnologia. O título também fez uma ressalva sobre a vacina. A imagem já diz tudo, então a legenda tinha que fazer o complemento de todas as informações que o leitor precisa saber. Agora eu vou ler a manchete para vocês. A Moderna, empresa de biotecnologia dos Estados Unidos, anunciou em 18 de maio que os primeiros testes de vacina que está desenvolvendo contra o novo coronavírus tiveram resultados positivos. Isso não significa que a vacina está pronta. Já foram feitos apenas testes iniciais, mas de acordo com os primeiros resultados da pesquisa, o sistema imunológico, parte do nosso corpo responsável por prevenir doenças dos pacientes vacinados, aprendeu a se proteger do vírus, o que é chamado de resposta imunológica. A nota oficial divulgada pela empresa também informou que os voluntários não sofreram efeitos colaterais, ou seja, não tiveram nenhuma reação inesperada. O governo dos Estados Unidos investiu meio bilhão de dólares na empresa para ajudar no desenvolvimento da vacina. Todos os testes estão sendo feitos pelos Institutos Nacionais de Saúde do país. A próxima fase dos testes vai incluir 600 voluntários e está prevista para começar em julho. Se o resultado positivo se repetir, ainda haverá outras etapas. A previsão da comunidade científica é de que as primeiras assinas cheguem ao mercado só no ano que vem. Temos a fonte que é o jornal O Globo, Terra e UOL. Três fontes foi divulgada essa notícia. Uma fonte escrita e uma fonte digital, que é uma fonte virtual, como o site UOL e o site Terra e o Globo, uma manchete de jornal. Então, vocês sabem que notícia, como eu disse na primeira parte da nossa aula, ela pode ser divulgada em vários meios de comunicação. Dentre eles, a notícia escrita por manchetes de jornais ou a notícia descrita em manchetes digitais. Vamos adiante. O lead é aquela parte que eu também disse a vocês, que traz as primeiras informações. As informações mais certezas do que a gente precisa saber. De onde, como, quando, por quê. E, geralmente, ela vem na primeira parte, no primeiro parágrafo da notícia. Quando você já tem a informação do lead, você já tem, basicamente, parte das informações necessárias que o leitor precisa saber para ter o entendimento daquela notícia. O corpo do texto é o complemento do lead. É o complemento do que vai ser exposto para o leitor. O complemento das informações. Que vocês também tiveram entendimento após a minha leitura. O suporte da notícia é aquela parte de fonte de pesquisa para o desenvolvimento da notícia. Depois de estudarmos a estrutura da notícia, sua síntese e todos os componentes que fazem a notícia, eu fico por aqui e me despeço de vocês. Até a próxima aula, para a gente pôr em prática tudo o que nós estudamos juntos. Até mais.